Meninas aí do fã clube que tão na live, o Whis tava reclamando que vocês não tão mandando muita mensagem pra ele, mano Ele falou que vocês tem que mandar mais Então, no geral, manda mais mensagem lá pra ele Pode me mandar mensagem, pode me mandar mensagem lá, que eu mando o WhatsApp do Bakzinho Fica todo mundo junto, unido Ele falando comigo, pô mano, quis ser legal, mano, respondi elas, mas ela me manda mensagem 1 minuto Qual é, tropa? O Bak, o Bak, o Bak vai lá no grupo de vocês hoje Mano, vocês também tem que se conscientizar, né, tropa? Pô, o cara foi legal, vocês vão lá, chega já como? Oh, 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 oh Mostra o cara aqui, mano, na minha frente É só um, alguém deitou um Ih, já ele existe, já ele existe É ele, será? É nada Tem o Whisky aí também, tem o Whisky aí também Quer passar a conta? É magrão, magrão É magrão, magrão, é magrão Ele é bom, ele é bom Tropa do Leleu, tropa do Leleu Capa, ele tem um Tem mais cara aí? Ih, bugulho, ele é fantão Ih, cadê? No soco, no soco, no soco, no soco, no soco, no soco, no soco Vou pegar no suco, pode só quiser Pega, 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 fofão Ah, no suco, tropa Não, gel, 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 gel Boa, 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 calma, calma, calma Tem mais costa, costa, rala, bike, rala, bike, rala, bike, rala, bike Cai também, viado Vem, tuzinho, vem, tuzinho Vem, 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 quem faz live sou eu Não é você, não é você que decide Salva, salva, criança desgraçada Pac, não pode, Pac Salva logo, cara Ó o cara aqui, ó o cara aqui, o show aqui, o show aqui Ah, tu tá vindo lá, tuzinho? Eu não sabia, por isso que eu falei que não queria falar Deitei um, tomei do outro Vai morrer também Deitei, 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 trilhões, 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 joga muito Salva, não, salva, não, salva, não Não vai dar pra salvar ele não, velho Deitei outra Pac, salva não, Pac Salva no meu amiguinho Ih, Pac, o cara tá, o cara tá soltão, Pac Vamos pegar um, gente, pega um Ah, ia falar, vou pegar o índiozinho no suco, mano E aí, mano, não é pra salvar não, mano Não, não é pra salvar o canal é o turo, tropa A partir de agora, a partir de agora A partir de agora, a partir de agora Eu achei que tu não tava em live não, tuzinho Por isso que eu falei pra te salvar, mano Aí eu já não sabia, mano Aí acontece, tá ligado Ih, ele vem nos socos Tem amizade não, tem amizade não Explica pra ele, que é cabelinho ou bala O cara me atira e quer fazer amizade, meu Deus É, vamos dançar pra esse danada aí Manda o parceiro, Leleu, manda pra... Ah, ótimo Aí, tá de sumidão, mané Sumiu o dan, só porque eu matei o cara Sumiu o dan, sumiu o dan É, vocês aí, ó, que tão dançando pro cara E o cara... É, meu de não Apenas buscar não ser melhor O cara veio, veio na inocência fazer amizade A cara ganha aberta A cara ganha aberta Tem capa nele Dá um tiro Tem o, tem celeiro, tem na negativa A moco tá marcando, eu tô rugando Pode falar o que quiser Mano, whisky, narigudo Tá na contenção do pé Já tô subindo Tô indo Fazer a granada Puxei, três capa, deitei Mais um Granada Foi, gel Tô tentando a granada Gel e outro Volta aí Para de puxar no deitado Para de puxar no deitado Tem mais um Mano, tu tá pinando mais que eu, doido Eu sei que foi pior não, mano Meu Deus, mano Meu Deus, mano Sai, 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 whisky Que nem joga boa Boa, moleque É porque tu sabe que eu vou fazer a boa no 4v4 lá Tiraram a carnavia do 4v4, whisky Tu viu Acrescentaram a granada lá De fumaça lá Já tinha, pô Tinha que ter deixado a carnavia do 3 da tropa, mano Sem atributo mesmo Só deixava lá Pera aí, moleque Carona Carona Oh, 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 oh Vai estourar o carro, hein Pera aí, mano Ih, tá mandadão esse moleque Cara Mandadão, o mini Mini, o mini PK DK, DK, tá real Puxei, que motocard Três capa, caí Tem mais na casa DK, três capa, caiu Ah, moleque, vai dormir, vai Tá na hora já, nove horas da noite Ai, a pessoa travou, velho No quad não trava Aí no free fire trava Eu tô de rampão, mano Dá pra ficar no gel mesmo Ó, a moca A moca é boa por isso Eu sei se o cara fugiu ou não Poder girar o que tá fazendo Pô, é tua, tá buscando, mano Me deu um capa Mas tomou três, mano Tem que melhorar a senso E aí, salve, uísque Vamos juntos, meu parceiro Obrigado aí pelo carinho E vem, uísque Senão eu vou Dá perona Acabou cheirar de maçã Vesde, bala As peronas vão rolar, uísque Bala, 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 pirilite E crete Vou com gel só, mano É, cê daí Drop a gel aí, tu Tem gel, tu? O cara lá no drop, lá Olha lá, o cara no drop, lá Lá, nice, cal O cara pediu o drop lá Na direita, lá O cara no drop, lá Aonde, uísque Tá maluco? Onde o Fakuk está? Não Boa Estourou a boa, danada Ai, ué, pra graça Tá perto, tu? O cara tá ruxando ele, pivê Quatro calos Bustando insanamente, Tuzin Sem dó nem piedade Dá pra salvar ele, dá pra salvar ele Dá nada Se tu tiver pistolada Vou tentar ir lá, quebra Eu tenho um Caralho, tá salvando Caiu, isto Salvei Salvou ainda? Tinha pistolada? Salvei mesmo Tem um na casa lá de trás ainda Time Mano, tá de costa pra você Mata esse caramba, namorou Tem mais um na outra casa de madeira Meu Deus, uísque Corre Não, não, não Fica na verdade Não morro pra dungeon não Só morre na dungeon Meu Deus Ai, ela caiu do meu lado Aí, deixa Peraí, corri, corri Ó, 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 ó Sai da dungeon, deitei Peraí, tá, beleza Os dois queriam na dungeon Quatro dungeon do meu lado Peraí, tinha um ataque ainda Danada Pulou Caiu quatro dungeon do meu lado, moleque Quatro dungeon do meu lado Ó, tropa, o cara achando que tá passando batido Pum Vai entrar em choque Lá, lá, tropa Lá, lá, lá Não vai correr, não Valeu, morena Valeu, morena Tô com o mundo Peguei a morena e papim com o outro, tropa Ó, era Dropa aí, dropa aí Dropa gel aí, uísque Então vamos ver se a Ramboca vai quebrar gel Acho que não, hein Boa, avançando Fique, fique Fique Aí, a Moco, marcou pra tu, Turzinho? Marcou aqui também Tem uma dispensa certa, mano Não, mas é pra mim, não marcou Mas pra eles marca, tá ligado? Eu acho Ih, o cara caiu no meio de um squad, cara Um squad, um squad, um squad Mano, é muito caro aqui Dei capa pra caramba Ai, ai, ai Tem, mano Tem três Eu não tenho gel Fak, faz gel em mim Não tenho Tô pedindo gel a meia hora Pistola Toma, sua misera Pô Deixa-me ver, eu dropo um gel Então vai, eu chutar, cara Mano, é muito bom que a minha grida assim, mano Aí tu sobe um pouquinho Três capas Rapaz, já que tá vendo os vídeos do Tur aí, tropa Deixa o like lá no meu vídeo no YouTube também, valeu Segue no Insta Vamos bater três milhão lá, tropa Coisa boa, tá chegando Falta só 500 mil Mas é pouca coisa Só um pouquinho Vídeo, tu vai bater um milhão de view Aí sai 500 mil do vídeo Já me segue, tá ligado? Aí é coisa boa Um tiro, um DT Tá frio Então tu é tacapudo Guarita Guarita, vai morrer, Fak Guarita, agora eu acho Deixa eu dar guarita uma bala É... Uma bala sem de vida, tô vendo Tem um lá embaixo Eita Três capas agora Caraca, mané Eu olhei, eu pensava Eita, 28 likes, Turzinho Tô boa Nada a reclamar Tuflaca, deixa eu ver 20 Ah, esse aqui tá melhor que XSquad Malucão Tem que derrubar ele Tem que derrubar ele Tem que derrubar Tem que ter um Que amizade dele, turismo Amizade, amizade, amizade Não, amizade, Fak salva malucão ele tá com medo de salvar meu deus cara ele não queria salvar o 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